Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as principais notícias do governo federal. Hoje no Rio de Janeiro, após a posse do novo secretário estadual de segurança, Roberto Sá, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou sobre as ações para garantir mais segurança no país. Durante a coletiva, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que o governo federal tem dado todo o apoio ao estado do Rio de Janeiro com relação à segurança pública. Segundo o ministro, o governo já iniciou em maio deste ano um mapeamento em todas as capitais para identificar possíveis focos de crime organizado no país. Alexandre de Moraes falou ainda sobre o legado das Olimpíadas e Paralimpíadas para a segurança pública no país e defendeu a atuação das Forças Armadas, não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. O que é muito importante colocar é que isso é algo permanente, isso não é algo somente para um mês, dois meses. Você não diminui a criminalidade organizada com uma operação saturação. Você diminui o número de furtos e roubos por um período, 15 dias, um mês, mas nós temos que atacar as causas. Por isso a necessidade é dessa atuação conjunta e eu volto a insistir, permanente. O presidente Michel Temer chegou agora há pouco ao Japão. No país estão previstos encontros com empresários e investidores japoneses. Para ajudar a atrair investimentos para o Brasil, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, tem uma série de encontros. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, já estava no Japão e se incorpora à comitiva do presidente Michel Temer, que além de encontros políticos, tem a meta de atrair investidores japoneses, investidores asiáticos ao Brasil a partir do programa de parcerias de investimentos. Também chamado de Projeto Crescer, o PPI foi lançado no mês passado aqui no Brasil e tem a meta de vender ou conceder à iniciativa privada brasileira ou estrangeira setores da infraestrutura nacional. São ao todo 34 projetos e a meta do governo brasileiro é atrair, no ano que vem, cerca de 24, 25 bilhões de reais ao país. E os investidores japoneses são investidores em potencial. Segundo o Itamaraty, o estoque de capital investido pelo Japão aqui no Brasil somou, no ano passado, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Mais detalhes sobre a visita do presidente Michel Temer ao Japão na reportagem de João Pedro Neto. Muita gente de dia ou de noite, Tóquio não para. Nessa cosmopolita cidade da Ásia, centro da maior região metropolitana do mundo, se vê de tudo. E é aqui na capital do Japão, onde o moderno também se integra com o tradicional que o presidente Michel Temer faz, a primeira viagem oficial de um chefe de Estado brasileiro ao país asiático, em 11 anos, depois de concluir a participação na cúpula dos BRICS na Índia. Uma visita que está sendo tratada como uma oportunidade. Oportunidade para reforçar os laços entre Brasil e Japão, reaproximar parceiros tradicionais, ampliar a cooperação em várias áreas e, especialmente, retomar a rota do crescimento no comércio e nos investimentos. É isso o que esperam os japoneses. Será uma grande oportunidade para avançar a cooperação entre os dois países nos campos como política e defesa, comércio e investimento, ciência e tecnologia, cultura, intercâmbios humanos e esportes. Essa também é a expectativa do Brasil, que quer mostrar ao Japão o novo momento pelo qual passa o país. O que deve ser o resultado, eu acho, dessa visita é uma claríssima retomada do Japão de um papel central nos investimentos no Brasil, de infraestrutura. O que nós queremos apresentar ao Japão é que, realmente, o histórico de comportamento dos investimentos japoneses no Brasil é extraordinário e que isso vai ser mais valorizado do que outros elementos que vinham sendo valorizados para a escolha dos parceiros nesses investimentos. O Brasil também negocia para abrir o mercado do país asiático para a carne bovina brasileira. Quer ainda avançar nas tratativas para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão. O que essas visitas fazem é que você pega a relação e você vê o que está funcionando, quais são os mecanismos de comércio, mecanismos de agricultura, mecanismos de ciência e tecnologia e tudo que já existe entre os países, porque é uma relação muito antiga, uma relação muito forte, para tentar fazer com que, com uma visita como essa, botando o Japão no centro das atenções do governo brasileiro e o Brasil no centro das atenções do governo japonês, você consiga revitalizar certas áreas que estão mais ou menos paradas ou redescobrir certas áreas que não estão sendo atendidas. Agricultores familiares de 52 municípios de Minas Gerais e do Ceará que aderiram ao programa Garantia Safra 2015-2016 já podem receber o pagamento. A autorização da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário foi publicada hoje no Diário Oficial. Mais de 48 mil e 500 agricultores vão receber o seguro de R$ 850,00, divididos em cinco parcelas. Tem direito ao recurso os produtores rurais que tiveram perdas comprovadas de até 50% da lavoura devido à seca ou excesso de chuva. O dinheiro pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas a partir das datas definidas no calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa. E na segunda semana de outubro, a balança comercial registrou um superávit de 662 milhões de dólares. Isso significa que o Brasil exportou mais do que importou no período. Quando as exportações são maiores que as importações, dizemos que a balança comercial está favorável, pois atrai recursos estrangeiros e ajuda a impulsionar a economia do país. No mês, as exportações somaram mais de 6 bilhões e meio de dólares e as importações, 5 bilhões e 300 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, cresceram as exportações de semi-manufaturados como açúcar bruto, ouro, couros e peles, ferro liga e ferro fundido. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.